Música Esta semana no programa Zé Mário Sobrinho Especificamente público evangélico, né? Mas também católicos, cristãos de várias iluminações Têm comprado nossos produtos Olha só gente, eu falando da DEL aqui em São Paulo No 14º Encontro da Local Web E esse daqui pode levar de brinde? Pode, claro Pode? Olha que amor, hein? Com esse microfone aí, pode tudo, galera Gente, aqui no Encontro da Local Web Olha só que legal que encontrei Você pensa que é só tecnologia? Tem máquina de pão aqui, olha só É da HP Gente, olha que chique Parece Jornal Nacional, mas não é não Vou falar agora com o Gustavo da Local Web Gustavo, tudo bem? Eu sou da RP Flex Como é que está? O povo está comendo muito, bebendo Música Quanta comida tem aqui? O burro aqui trouxe uma Mitec, você acha? Ele é mais focado para aquelas coisas raras Boxes especiais Se você for na nossa loja Tem coisas assim que você não sequer imagina Então tem boxe, para quem gosta de rock, de Whitesnake Tem italiano, tem francês Tem... É só CD É, CDs e DVDs Aliás, se você falar agora, você é só teu fã, viu, cara? Obrigado, gente É a tua beleza Então eu assisto com frequência no meu programa Olha aí, não é só a mamãe que assiste Tem pelo menos mais um Gente, caso vocês não tenham reparado Hoje eu estou usando dois óculos Um para longe e esse daqui que é para perto Então vamos lá E você é de onde? Manaus Você vem de Manaus até aqui? Você tem a ideia? Olha, eu quero fazer isso A pessoa vai lá, terceiriza tal, tal E o negócio está pronto Isso mesmo Você investiu seus cinco, cinco mil lá E está tendo uma renda, quer queira ou não, dois, três, sei lá quantos mais Isso, isso Você consegue, né? Muito legal É, eu sei Gente, vim buscar meu carro E quem consertou o carro foi o seu Dito Seu Dito, tudo bom? Tudo bem Vem mais um pouquinho para cá para entrar na filmagem, olha lá Seu Dito, o que aconteceu com o carro? É um Alfa Romeo, 1977 Todo original E ele já faz uns dez anos que ele é meu Eu sou o segundo dono dele Gente, aí, vai uma pipoquinha Como que é o nome do senhor? É Cido Seu Cido, o senhor é pipoqueiro faz quanto tempo? Ah, é que nem eu falei Então se a pessoa compra, quer dar aquele armário para a cunhada Ou mandar para a irmã O senhor faz esse tipo de mudança? Ah, não resta dúvida Esta semana, no programa Zé Mário Sobrinho